E aí rapazadinha, como é que cês tão, mano? Cê deve tá se perguntando por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu tô há um tempo já querendo fazer um monte de survival, assim, só meu, tá ligado? Pra me divertir sozinho, sei lá. Mas eu queria de alguma forma me recordar disso, né? Guardar isso pra mim. Então por que não gravar isso, né? Então bora fazer um survival raiz junto comigo? Bora começar o mundo aqui. Faz muito tempo que eu tô querendo fazer um survival. Tô vendo muito vídeo de Minecraft ultimamente e tá me dando muita vontade de jogar. Só que eu não sabia como iniciar isso, tá ligado? Se eu ia jogar realmente sozinho, ou se eu ia jogar em live, ou se eu ia jogar gravando. Acontece que tá me dando muita vontade de jogar e do nada eu decidi gravar isso aqui. Já que muita gente pede pra mim fazer série de Minecraft survival aqui. E eu sempre começo e não termino. Tem muitas séries aí que tão com um episódio só. Só episódio de início. Isso é culpa totalmente minha, eu sei disso, tá ligado? Como eu tô com uma vontade imensa de jogar Minecraft, jogar um survivalzão raiz. Quem sabe vire uma série, não sei. Não vou falar que vai virar porque não vou prometer nada, tá ligado? Mas mano, vai ser uma coisa bem descontraída mesmo. Tenho certeza que algumas pessoas vão gostar, outras não vão gostar. Mas cara, sinceramente, pra mim não importa muito, cara. Se tiver uma pessoa assistindo e essa pessoa gostar, pra mim tá de boa, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que gosta desse estilo de vídeo, assim, mais descontraído. Só da pessoa jogando, tá ligado? Pô, tem muita gameplay sem comentário no YouTube também. Eu já peguei algumas gameplays pra usar em vídeo, como exemplo e tudo mais. E é isso, mano. Eu tô na atualização 1.19 aqui. Provavelmente as cavernas estão absurdas, né? O mundo tá absurdo também, como vocês podem estar vendo ali. Mas cara, eu vou tentar. Como eu tô numa planície aqui, provavelmente talvez tenha... A gente tem uma vila aqui, né? Vou pegar umas ovelhinhas aqui pra mim fazer pelo menos a cama. O machado tá matando com um hit só, moleque. Deve estar pra pegar comida também, né? O modo certo de fazer isso aqui era com... Eu devia estar com isqueiro, né, velho? Porque daí eu já derrotava e ela já vinha assada a carne, né? Tô sem ferro e tô sem coisa, né? Mas beleza, eu vou pegar esses carvões aqui. Já tem como captar uma cama, então eu já tô de boa. Tenho que achar algum lugar pra fazer minha casa também. Mano, realmente fazer um survivalzão assim, ó. Sem pressa nenhuma pra zerar o jogo, nem nada. Conseguiram zerar o jogo ainda e querem zerar o jogo. Mas, mano, só quero realmente me divertir jogando. Eu sei que não é um conteúdo rápido, como todo mundo tá acostumado a ver no YouTube hoje em dia. Quero conteúdos muito rápidos de série de Minecraft. Que, cara, do nada o cara tá fazendo uma pirâmide do Egito de netherite, tá ligado? Já me prendi muito de fazer série. Eu não consegui me adaptar com o conteúdo de Minecraft hoje em dia, basicamente. É um conteúdo muito rápido. Elas começam o mundo, no final do episódio elas já tão full netherite, tá ligado? Eu já fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Já fiquei frustrado porque eu não conseguia me adaptar com esse tipo de conteúdo. Mas, cara, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. É o conteúdo que, cara, dá certo no YouTube. Mas que, cara, não é minha identidade, tá ligado? A minha identidade é essa daqui, mano. Fazer um survivalzão raiz. Uma parada mais descontraída. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vou só queimar essas carnes aqui. E já vou partir pra ver se eu acho algum lugar pra fazer minha casa. Bora ver o que a gente consegue encontrar por aqui. Nesse local bonito. Eu gosto do bioma de planície, cara. Vocês gostam? Porque é um bioma muito aberto, tá ligado? Tipo, dá pra ver basicamente tudo ao redor. E é um bioma muito bom porque spawna vilas. Caralho, que time, mano. É louco, rapaziada. Mas beleza, bora ver o que tem nessa vila aí. Será que tem uma casa do ferreiro, velho? Bom, cheguei aqui na vila. Aparentemente não tem casa do ferreiro. Mas já tem casas, tá ligado? E vocês sabem, né? Que é de lei. Quando a gente encontra uma vila, a gente vem aqui pra morar na vila, tá ligado? E é isso que eu vou fazer. Eu vou morar por enquanto aqui na vila. Vocês sabem muito bem como é que funciona a parada, né, mano? Tá chegando de noite aqui. Já vou até marcar meu spawn aqui. Bora ver o que tem aqui nos baús também. Provavelmente eu vou usar a casa dos villagers por pouco tempo, tá ligado? Porque eu quero construir minha casa, velho. Eu quero aprender a construir. Eu não sei construir casa. Eu vou pegar isso aqui também porque é muito bom pra craftar pão, né, velho? Eu não sei como é que tá a questão sonora do jogo. Se tá muito baixa, se tá muito alta. Se eu fizer mais um vídeo, aí eu arrumo, beleza? Mano, tem um navio naufragado ali no mar. Eu vou ir ali ver. Bora ali dar uma olhada. Bora ver cadê os baús. Tenora. Musgo. Batata. Mais um baú aqui, ó. Aqui, o mapa. Provavelmente eu vou buscar esse baú do tesouro aí. Só que eu não sei onde é que tá, pra que lado que tá. Então, agora é só voltar por enquanto aqui. Beleza. Estamos de volta aqui na vila. Eu tenho que lutear aquilo ali, ó. Não, era um golem, né, mano? Tenho que pegar o ferro. Vou escolher uma casa aqui pra eu me... Pra eu utilizá-la. Bora nos estabelecer aqui. Não craftei a cama ainda? Eu vou craftar, mano. Não, vou pegar a casa. Vou pegar a cama. Ligar a cama aqui. Vou colocar aqui. Beleza. Que efeito vocês acham que vai vir aqui nesse sopado suspeito, hein, mano? Bora ver. Bora comer. Visão noturna. Show. Ah, beleza. Bora guardar todos esses itens aqui que eu não vou utilizar agora. Deixa o mapa do tesouro aqui. Mano, já estamos meio que estabelecidos aqui, né? E nós vamos minerar. É isso aí. Bora pegar esse ferrinho aqui, né? Boa, veio quantos ferros? Veio só dois, mano. Veio cinco. Vou fazer a picareta aqui. E como a gente vai minerar, se a gente encontrar diamante, tá ligado? E é isso. Bora minerar, então, rapaziada. Bora minerar. Eu sei que tem uma caverna aqui do lado. Quando eu cheguei aqui na vila, eu vi, mano. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Tá cheio de mob aqui. Ó, já tem alguns minérios aqui. Eu vou pegar. Vou pegar esse ferrinho aqui também, que é bom. Oxi, só tinha um. Um ferro. Minha opinião sobre essas novas cavernas aqui, cara, é que tipo assim, o jogo ficou muito fácil, tá ligado? Ficou muito fácil de encontrar os minérios. Dá uma corrida desses mobs aqui, porque eu não tô muito preocupado com eles agora. Caramba, mano. Olha o tamanho dessa caverna, mano. Bora pegar esses ferros aqui e eu já vou botar pra queimar esses ferros, porque eu vou fazer uma armadura, porque, mano, compliquedes as coisas aqui, tá? Complicedes. Mas é isso, mano. Eu acho que o jogo ficou muito mais fácil, tá ligado? Pra te encontrar diamante, essas coisas, pra te ficar full diamante. Claro, eles diminuíram a quantidade de diamantes que aparece, tá ligado? O tanto de diamantes que aparece quando tu acha diamante é muito menor. Vou pegar esses aqui também. Que isso, mano. Eu achei outra caverna aqui, do meio do nada. Mano, eu preciso fazer essa armadura logo, velho. Ó, já dá pra cafetar aqui uma botinha. Porra, esse sal de efeito, mano. Vai se ferrar. Cafetão peitoral. Uma calça. Ah, era bom cafetar um escudo, né? É assim. Beleza. Aí, já estou full ferro aqui, mano. Agora sim. Dá pra gente minerar aqui em paz, tá ligado? Quero muito ir pra lá, pra eu ver o que que tem pra lá. Ah, mentira que eu olhei. Quando que eu olhei pra ele, cara? Eu nunca olhei pra esse Enderman, cara. Tem uma mina abandonada aqui, hein? A mina abandonada é bom, hein? Mas estamos bem. Preso na teia. Cadê? Eu quero carrinho de mina com baú, mano. Nossa, tem. Tem spawner de aranha da caverna. Eu odeio aranha da caverna. Eu sou o hater da aranha da caverna, cara. Eu achei outra parte da caverna aqui. Bora ver se tem mais alguma coisa pra cá. Provavelmente não tem nada. Eu consigo me impressionar cada vez mais com essas cavernas, mano. Muito apreensivo em ficar andando por aqui, porque esses espinhos, eles caem, tá ligado? Eles caem em cima de mim e eu morro. Ah, até que enfim. Nossa, primeiro diamante, rapaziada. Olha aqui. Aleluia, mano. Meu Deus. Bora pegar nosso primeiro diamante. Nossa, segundo diamante. Muito louco, mano. Você tá numa camada negativa. Eu tô na camada menos oito e eu tô vendo a superfície lá em cima, tá ligado? Olha ali se não é ela, hein? Eita. Bom, acho que aqui eu não morro, né? Não. Eu morresse também. Esse vídeo nem tava no ar. Se esse vídeo foi pro ar, é porque eu sobrevivi. Bom, tem meio que um bagulho de Skook aqui, né? Não entendi muito bem por que ele tá aqui. Nessa caverna aqui, mano, me impressiona muito, véi. Puxa. Doi. Caramba, mano. Olha isso aqui, véi. Mano, na moral. Que loucura. Oh, diamond. Yes. Diamond. Nossa mineração aqui, em partes, está concluída. Eu queria conseguir a três diamantes mesmo, mas aparentemente eu vou conseguir mais, hein? Mano, essa caverna é gigantesca, cara. Essas cavernas... Oh my God. Diamond. É... Eu não vou dizer nada. Apenas aprecie a geração de mundo do Minecraft. Ok. Let's go. Eu não fico falando inglês, tá? Mano, na moral. Olha isso aqui, véi. Oh, bora, 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 bora. Mais um. Tamo com quantos? Cinco diamantes já. Bom, pra ficar full diamante ainda falta muito, né? Mais um diamante lá atrás. Vou tentar fazer uma coisa. Tentar muito fazer uma coisa. Aí. Esqueleto. Esse ganhou. Beleza. Quer apostar nesse aqui, ganhou. Mas ele morreu. Não olho pro Enderman. Não olho pro Enderman. Eu tinha visto esse diamante aqui de longe, cara. Tem um diamante ali. Não olho para o Enderman. Não olho para o End... Diamante ali. Nossa. Esse aqui valeu a pena, hein? Muito bom. Muito bom. Meu Deus, quanto mob, cara. Com dez diamantes já. É os guri ou não é? Ainda ficam dizendo que não é os guri. Só tem mais um diamante ali. Eu vi, hein? Eu vi só a pontinha aqui. Ó. Vista panorâmica aqui da caverna. O lugar mais inusitado que eu olhei tinha diamante, tá ligado? Então, tipo, tem que olhar nos lugares mais idiota possível. Vai ter um diamante. De novo? Mano, quase uma hora de bruto, cara. Eu espero realmente que alguém assista esse vídeo. Nossa. Tem uma dungeon aqui, cara. E é de esqueleto ainda, cara. Não aguento mais esqueleto. Sim, eu quebrei o spawner, ok? Acho que essa mineração já está feita com sucesso. Quatorze diamantes já tá muito bom. Bora voltar pra superfície. Bora voltar pra casa. Não. Não vou voltar pra casa. Parece uma criança de sete anos jogando Minecraft, né? Encontrou diamante pela primeira vez na vida. Bora. Vou pegar mais um pouco de ferro aqui. Bad. Bad vibe. Será que tem mais diamante pra cá? Ou é só... É só aqueles ali bem... Hein, senhora mojã? Será que você colocou mais diamantes pra mim aqui? Ó. Meu Deus. Do nada, mano. Olha só isso aqui, velho. Tá, beleza. Agora sim eu vou voltar pra superfície, mano. Fazer uma coisa muito arriscada. Mas dane-se. Bora. Estamos de volta aqui na superfície. Bora voltar pra casa, né? Tem uma vila aqui. Mas não é a vila que eu tô morando, cara. Bom, basicamente essa aqui é outra vila, mano. Tô me encontrando aqui sem querer. E vamos ver se tem casa do Ferreira até, né? Cutei a vila aqui. Peguei tudo que deu pra pegar, tá ligado? Pra voltar pra casa. Bom, achei nossa casa aqui. E é essa casa aqui mesmo. Pra craftar aqui nossa picareta de diamante. É isso aí, rapaziada. Picaretinha de diamante aí, ó. Pega. Pega. Vamos craftar o nosso glorioso, lindo, maravilhoso. Nós estamos aqui. Oh, yeah. Nós estamos quase full diamante. Faltou diamante, mas não tem problema. Eu quero encontrar esse tesouro aqui agora, mano. O navio tá ali, né? Bora descobrir. Ó, MLG Bolt. Ó, tô abrindo o mapinha, hein? Encontrei, rapaziada. Jesus amado. Bom, basicamente é aqui, né? Então bora lá. Acho que é aqui. Mano, meu Deus do céu. Onde é que tá esse troço, véi? Ai. Ah, encontrei muita coisa aqui. Muita coisa, muita coisa. Tenho muito tempo procurando esse baú, véi. Vocês não têm ideia, mano. Olha esse pôr do sol. Mó vibes aí, ó. Já estou avistando. Mas eu acho que é isso, rapaziada. Nós estamos aqui, né? Com a primeira parte aqui do nosso... Do nosso sobrevivência. Acho que foi um início bem bacana. Nós já estamos quase full diamante, cara. E conseguimos, né? A picaretinha de diamante também. É um início muito bacana também. Mas é isso, mano. Provavelmente, no decorrer disso, eu vou querer construir uma casa pra mim. Não sei onde é que vai ser. Talvez ali em cima da montanha. Não sei, ali embaixo, talvez. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Não sei quantas pessoas vão assistir, mas... É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. É nóis.